Fala gamers, aqui quem fala o Lukitas da equipe TJ Game e a gente vai testar hoje o Valorant rodando no i5 de décima geração com a 1660 Super e 16GB de RAM A gente sabe que pra você ter um desempenho excelente no game, mesmo que você não tem um PC intermediário pra um PC high-end Claro mano, o i5 da nova geração é uma coisa excelente Você fala assim, mano, mas o que mudou do i5 pra décima? Cara, são tecnologias, isso pode mudar e variando de acordo com o tempo Tanto é que, se você viu esse vídeo agora, esse jogo pode ser que tá pegando menos FPS ou então mais FPS Provavelmente alguma tecnologia tenha mudado dentro do game que compatibilizou ali com o novo i5, tá? Na décima geração E eu achei muito bacana porque realmente, mano, ficou bem diferente de um i5 da nona o desempenho desse game Mesmo sendo uma 1660 Super, o jogo é mais que um CPU Bound, que a gente diz Que puxa mais processador, a gente consegue ver isso ali em cima, né? Mas assim, mano, a questão é que, mesmo o i5 da décima geração sendo melhor que o i5 da nona geração A gente tem novas tecnologias e tudo mais Com a nossa 1660 Super, a gente consegue ter um desempenho muito bacana Por exemplo, eu tava jogando num monitor de 165 Hz Então eu cravei em 165 Hz E a maioria das vezes ela ficou cravada ali sem ter problemas Claro, eu deixei nas configurações competitivas, né? Porque a gente diz assim, muitas pessoas que jogam profissional Não gostam de ter uma sombra atrapalhando, não gostam de ter uma coisinha atrapalhando Então quanto menos coisas que atrapalha, melhor Então quando você mais tira, mais FPS você ganha, resumidamente Então quanto mais a gente deixou ele no alto, tudo no alto, então médio, inclusive A gente conseguiu ter uma opção também muito bacana de FPS Beleza, aí você montou o seu PC, colocou tudo o que você queria Fez com esse 5 de décima, mas ainda não tá pegando as configurações Não tá pegando o FPS que você queria Então, mano, a gente tem um vídeo muito da hora, exclusivo Então já arrasta e clica no card Ou então ainda na descrição que vai ter um vídeo muito bacana, tá? Sobre como melhorar o seu FPS no game Ou seja, se você tá pensando em construir um game ou então alguma outra coisa assim Pegar um FPS melhor no game Em si, mano, você vai conseguir Porque tem uma configuração especial Não é só você sair abaixando tudo e poucas, tá ligado? Mas você tem algumas configurações que você pode manter no alto Então eu recomendo vocês assistirem, que tá bem demais, beleza? Inclusive de outros games também, como o COD, Fortnite A gente tem vídeo também Então clica aí no card, se inscreve no canal pra você não perder Que eu tenho certeza que vai te ajudar esse vídeo Depois que você aumentou o seu FPS, você tá percebendo um pouco de lag também Por exemplo, eu passo o mouse e depois de milissegundos Mesmo que sejam poucos segundos, né, ou milissegundos Isso sim atrapalha, principalmente você que quer jogar profissionalmente Então a gente diz isso que é o lag, né? Claro, você pode ter lag em todos os games Então tem uma maneira muito da hora também de você diminuir esse lag Que é também um vídeo que a gente fez, inclusive, ontem, tá? Que é o NVIDIA Reflex, a nova tecnologia da NVIDIA Se você não tem NVIDIA, mano, calma que ainda vai lançar uma tecnologia parecida ali com essa Ou algo muito melhor pra AMD, inclusive, né? E a Intel também tá chegando com essas tecnologias muito show Mas então, gamers, que eu penso em Wii 5 da décima geração Sim, mano Isso porque o Wii 5 acabou de ser lançado, então faz muito pouco tempo E a gente tem novas tecnologias que nos games ainda não foram exploradas Ou seja, se o jogo vai avançando, vai atualizando Tecnologias novas vão sendo lançadas E óbvio que vai chegar pros nossos processadores Então, assim, fica tranquilo que se o seu game no Wii 5 Eu falo assim, poxa, mano, troquei o Wii 5 da nona pra o Wii 5 da décima Não vi diferença Calma que as tecnologias que estão sendo desenvolvidas, né? Na verdade, pros games pra décima geração Vão chegar, inclusive o NVIDIA Reflex, por exemplo Pras novas NVIDIA, né? Pra RX 3000, RTX 3000, 2000 também Então, vai chegar, então é só você ter um pouquinho de paciência Então, gamers, se você curtiu, já deixa aquele like E compartilha pros seus amigos Que eu tenho certeza que eles vão curtir E comenta outro game que vocês querem ver aqui No nosso Wii 5 da décima Que eu tenho certeza que vai estar sensacional também Então, muito obrigado, até a próxima e falou!